Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou gravar um tour aqui pelo sítio para mostrar para vocês como que está as plantas, como já está grande. Eu mostrei elas bem pequenininhas num tour que eu fiz já há um tempo e se você não tiver assistido, vou deixar nos cards para você estar assistindo o vídeo, tá? Vou deixar passando aqui em cima e também vai ficar na descrição do vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei aí para mim, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? É isso gente, bora lá mostrar tudo para vocês. Bom gente, a primeira visão que vocês vão ter é essa visão aqui que é da porteira. Eu já abri uma parte, mas aí a gente entra nessa parte aqui e você vai ter aqui um pé de primavera que meu pai plantou. Ele comprou, mas não viu a florzinha, mas o rapaz disse para ele que era vermelha. Aí tem tanto de um lado quanto do outro também, ele plantou. E aqui essa parte ele plantou de girassol, gente, mas fica a coisa mais linda esse girassol. Muitos já abriu flor, inclusive ali, ó, tem uma que tá caída, mas como o tempo tá bem nublado e vai cair chuva agora, então aquele lá tá meio feinho. Esse pé de manga, meu pai comprou como manga abacaxi. Ele plantou ele aqui e também, do outro lado também ele plantou um. Só que o rapaz enganou ele ou vendeu para ele enganado. Meu pai foi longe comprar esse pé de manga como se fosse abacaxi de enxerto e não era aquelas manga tome, sabe? E ele já produziu também. Esse daqui, dessa parte, as manga não vingou não, mas esse pé aqui deu três manga, eu acho que foi três manga, bem grande. Gente, olha que encanto que tá esse pezinho. Aí, meu pai muito cuidadoso com as coisas dele, ele fez todo o corredor, tá vendo? Olha só, mudinha aqui, mudinha ali na frente, ele colocou, tá vendo? Lá mais na frente, em todo, tanto de um lado quanto do outro. Então, quando tiver grande isso daqui, vai ficar muito, mas muito bonito, porque ele fez o corredor. Vai ficar tudo de florzinha branca. Plantou também girassol aqui, olha só. Aqui, a plantinha que vai ser no corredor, né? Olha que coisa mais perfeita. Gente, lindo demais. Aqui também, ó, pé de goiaba. Aí, aqui tem pé de mexerica, pé de mexerica aqui, muito pé de mexerica, muito pé de laranja, pé de jabuticaba. Olha só. Tá tudo com florzinha, então vai dar muita jabuticaba. Essa daqui é jabuticaba de enxerto, mas aquele outro pé ali, ó, é a comum, tá? É o pé de jabuticaba comum. Vai demorar bastante pra dar. Aqui mais pé de girassol. Meu pai plantou muito pé de girassol. Olha esse pé de pimenta. Olha o tamanho dessas pimentas. Gente, tem pimenta demais, demais. Pensa numa pimenta que arde. Ela não arde, ela queima. Olha só. Olha. Ela é verde. Que coisa mais linda. Olha. Vermelha. Olha o tamanho dessa pimenta, gente. Muito grande. Aqui pé de abacaxi. Aqui tem pé de melancia. Olha o solzinho saindo. E aqui pé de pepino. Pé de limão. Pé de limão. Esse limão, eu acho que é o limão galego. É o limão galego. Aí, aqui, esse pé aqui é o siciliano, que ele ainda não produziu. Esse daqui, ele tava produzindo, ele já tem bastante. Vou chegar pertinho pra vocês verem, tá? Olha só. Olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante, ele já tá dando. Só que tinha muito, mas muito mesmo. E aí, meu pai colocou um remédio pra matar purgão, uns bichinhos que tava dando a folha, e não lavou rápido. E aí, as florzinhas e também os limãozinhos sentiu muito e morreu. Caiu, sabe? Não vingou. Mas, pé de mandioca, olha só. Tem muito pé de mandioca. Do lado de cá também, olha. Pé de laranja. Mexirica. Acho que esse aqui é mexirica. Olha só. Olha o que eu tinha falado pra vocês, olha. Tá vendo? Olha. Dá muita praga em pé de cítrica, né? Aqui, mais pé de girassol. Aqui, ó. Vou passar mais embaixo aqui pra não pegar a placa dos carros, tá? Olha só. Aqui, ó. Pé de lixia. Pé de abóbora aqui. Desse tamanzinho. Ele tá cheio de abobrinha. Olha só. Que coisa mais linda. Olha. Olha o tanto que tem aqui. Olha aqui, gente. Ah, não. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Olha só. Nem eu tinha visto. Olha, que coisa mais pequenininha, gente. Mínima. Pequenininha mesmo. Isso aqui, pé de manga. E eu vou passar aqui por trás pra mostrar pra vocês, tá? Isso daqui é um folhagem que eu não sei como chama. Se você souber, deixa o nome aqui nos comentários. Gente. Esse pé de maracujá. Eu acho que é maracujina. Maracujina, eu acho. Olha o tamanho dele. Gente, olha. Olha o tamanho da minha mão. Olha só. Tá muito maior que minha mão. Muito maior. E aqui, ó. É cerca viva que meu pai plantou. Toda a extensão, tá vendo? Até lá na frente. Até perto daquele senhor lá que tá capinando. Ele plantou. E ele ainda vai comprar mais pra chegar até lá na frente. E olha só. Gente, é porque tá em visita aqui, tá? Aí eu não vou mostrar. Porque não é todo mundo que gosta, né? E eu também não filmei a placa dos carros por isso, tá, gente? Ai, eu tô cansada. Olha só. Gente, olha. Muito pé de mandioca. Muito mesmo. Aí aqui, gente. Olha só que coisa mais linda. É perfeição de Deus mesmo, gente. Olha. As melancias, gente. Olha que coisa mais linda. Olha a cor dessa melancia. E não tem só ela, não, gente. Olha só. Olha, tem essa bebezinha aqui. Aí tem mais ainda. Olha só. Ah, isso aqui é um pé de figo, tá? Que meu pai plantou. Ele comprou um pé de figo, colocou aqui. Só que morreu. Aí ele comprou outro. Olha só. Gente, olha a cor. Lindo demais. Demais mesmo. Aí meu pai fez um canteirinho bem ali, ó. Pra plantar aquelas sementes, sabe? E aí ele plantou muito giló. E deu giló. E aí ele pegou e plantou. Já plantou. Vai dar giló demais na conta. Vai muito mesmo. E aqui tem um pé de couve que eu nem tinha visto. Pésinho de pimenta aqui, que eu não sei o que é. Aí vem aqui, ó, gente. Isso daqui, meu pai comprou. Um caminhão de esterco, adubo orgânico, né? Olha. Isso daqui é aqueles algodão. Esse algodão aqui, ele é diferente que é um algodão marrom, tá? Eu já vi já desse algodão, mas há muitos anos atrás. Muitos anos mesmo. Aí meu pai ganhou uma semente e aí plantou aí. Gente, olha só. Ah, essa planta aqui. Meu pai falou que o nome dela é Abil. Eu não conheço. Você conhece? Se você conhecer, deixa aqui abaixo nos comentários. Me fala se você conhece. Se é gostosa. Como que é? Porque eu não conheço. Na verdade, nunca tinha visto nem falar nessa planta. Olha só. Caiu o pé de funcho da minha mãe. Mas olha que judiação, gente. Olha só o quanto de flor. Parece um buquê, né? Tem que andar aqui com cuidado para não pisar aqui, ó. Nas plantações do meu pai. Senão ele vai ficar bravo comigo. A neguinha está sempre comigo. Né, neguinha? Está sempre comigo. Ali pé de erva cidreira. E eu vou descer aqui com vocês, tá? É... Isso aqui, gente, é um pé de tamarindo, tá? Pé de tamarindo. É... Isso daqui é pitanga. Esse pé de pitanga estava bem longe. Meu pai foi, buscou ele. Era na casa da minha avó. Aí quando ela vendeu lá, meu pai pegou o pé de pitanga, que ele estava numa lata. E aí ele plantou ali e deu certo. Olha só, mais melancia. Melancia, linda. Gente, essas melancia, está muito linda. Olha esse pé de goiaba. De goiabinha. Gente, mas dá tanta goiaba esse pezinho aqui. Tanta, tanta. Só que ela não fica grandona, tá? Eu não sei se essa aqui é a goiabinha do campo. Acho que é a goiabinha do campo. Mas eu não tenho certeza. Ali, outro pé de goiaba. Meu pai plantou muitos pés de goiaba aqui. De goiaba diferente, sabe? Goiaba que eu nem conheço. Aí aqui tem milho para fazer bastante pamonha. Gente, pensa numa pessoa que gosta de pamonha. É eu, sabe? E aí ele plantou esses milhos. Olha só, tanto que está bonito. Aqui é cana. Cana caiana da roxa. Que ele trouxe de Minas Gerais. O sotaque de mineiro que eu tenho, gente, é porque meu pai é filho de mineiro, tá? Pai e mãe dele é mineiro. Mas ele nunca morou lá em Minas, não. Mas a gente acaba puxando, né, gente? Goiando com mineiro. Está aí lado a lado. Aqui é cana caiana da roxa. E aqui, ó, é da... Acho que é amarela que meu pai falou. Acho que é amarela que ele fala. E aqui é as aqui do Goiás mesmo, gente. Cana caiana normal. Que dá para fazer garapa. Essa daqui, o meu pai falou que ela quebra muito nos nó. A hora de fazer garapa, né? Aí mais pé de manga. Bananeira. Que meu pai plantou também. Essa bananeira meu pai ganhou de um bananal que tem bem próximo aqui. É... E aí ele... Gente, aí eu mostrei coisa que veio lá de Minas, né? Mas aqui do Goiás é o piqui, né? Não tem por onde correr. Então, meu pai comprou, aliás, ganhou o meu primo que deu duas... Três mudas, na verdade. Três mudas de piqui para ele. Só que... Só duas que vingou. E uma é aquela ali, ó. Olha só. É um pé de piqui. Eu acho que não vai dar para você ver direitinho. Mas olha só esse daqui. O tanto que ele está bonito. É um pé de piqui, gente. Imagina só. Dois pés de piqui aqui. Nossa, mas vai ficar bom demais, né? Aí aqui, cheio de abóbora. Gente, essas abóboras batidas. Ela verdinha, batidinha. Ai, meu Deus. É muito, mas muito bonita. E gostosa. Olha, na flor ainda. Essas daqui, ó. Olha. Coisa mais linda. Olha. Que lindo. Mas essa daqui, com certeza, a gente não vai comer ela. Porque eu vou embora mais tarde. E a minha mãe vai embora amanhã. Aqui já é aquela matinha. Gente, vou descer lá para vocês verem como que está o corco. Está bem cheio. Não está tendo como banhar. Porque a água está muito suja. Na verdade, ela não está suja. Ela está bem encardida. Aqui é aquela matinha que vocês que assistiram o tour anterior, viu. E também, até antes do tour que eu fiz, eu mostrei para vocês os finais de semana que a gente vinha, né. E vou mostrar aqui para vocês, tá. Olha só. Aqui, ó. É o espaço que a gente assava carne. Que a gente confraternizava antes de ter a casa. Depois que fez a casa, a gente já começou a fazer lá na casa. Mas sempre que a gente desce para cá, quando é época de sol, né. A gente vem. Vem com os amigos. Amigos de Goiânia, vem com a gente. Aí a gente faz tudo aqui. Assar carne aqui. Isso quando a gente não assa carne bem ali, ó, gente. Onde é água agora, quando é época de seca, fica bem rasinho. Olha só, é uma escada, tá vendo. Aí a gente coloca a churrasqueira na água mesmo. Só os pezinhos dela que fica na água. E a gente vem e assa carne. Gente, olha só o quanto é largo, ó. Bem largo mesmo. E tá muito cheio. Muito. Porque na época de seca, gente, aqui é tão lindo, mas tão lindo. Olha só. O rapaz até tá pescando ali e eu tô fazendo barulho. Vou sair daqui. Ai, gente, eu vou mostrar as roseiras que meu pai comprou pra minha mãe. Espere um minutinho que eu não vou despedir de vocês agora. Então, gente, já cheguei aqui na parte que eu quero mostrar pra vocês. Aqui é o outro lado. Meu pai também plantou cerca viva até lá na frente. Esse aqui é aquele limãozinho que eles falam, sabe? Plantou pra fazer cerca viva. E aqui, ó, é as roseiras que meu pai comprou. Olha só. Eu acho, e meu pai também acha, que essa daqui é vermelha. A cor da folhagem é a mesma. E essa daqui, olha só. Já vai abrir florzinha. O celular não tá querendo focar. Olha. É, mas é vermelha. E aqui, ó, tem... Essa daqui é daquela mesma florzinha que tem ela branquinha, tem ela rosa também, tá? E essa daqui eu acho que ela é branca ou então amarela. Porque o tipo de folhagem dela é bem diferente. Ou pode ser rosa também. Bem diferente dessa daqui, que é vermelha. Olha só. A cerca viva, quando tiver grande, nossa, vai ficar muito bonita, né? Olha só o quanto tá arrumando chuva. Muita chuva que vai cair. Então, gente, o vídeo foi esse. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.